Rafael Teodoro Gomes, de 24 anos, estava internado na UTI do Hospital Universitário, em estado grave, pois no último dia 3, a vítima foi baleada nesse estabelecimento comercial, na Praça Farroupilha, no Jardim Alvorada. No dia do fato, dois homens em uma moto passaram e efetuaram vários disparos, que acertaram Rafael Teodoro Gomes e um outro rapaz que estava ao lado, que também levou um tiro no pé. Infelizmente, Rafael Teodoro Gomes, 24 anos, que já tinha passagens pela delegacia, entrou em óbito na manhã desta quarta-feira. Estou esperando que ele melhorasse, ele não melhorou, mas agora a gente está esperando alguma proposta da polícia para poder ver se pega o cara ou não pega, para não acontecer o que está acontecendo aqui em Maringá com as pessoas, com os rapazes aí, não importa o que ele fez, o que não fez. E vamos ver o que vai acontecer daqui a hora para frente. A família quer uma resposta da polícia. Nós queremos uma resposta urgente, quanto mais rápido, melhor é. Porque nós sofremos todos esses dias aí e até agora não apareceu nada. Vamos ver o que vai acontecer. E nós estamos aqui na delegacia da Polícia Civil de Maringá, na nona SDP. E para falar sobre esse caso do jovem de 24 anos, nós temos aqui o delegado da Homicídios, Najib Nassif Palma. Agora, o rapaz, o atirador, será responsabilizado por um crime de assassinato, é isso? Tenho dúvida alguma. As investigações já estão bem maduras, inclusive. E agora, quando nós conseguimos aí prender o autor, responderá por homicídio qualificado. Não tenha dúvida agora de tentativa para homicídio e a pena fica mais grave e as consequências maiores para esse autor. E a gente já tem a ideia do que ocorreu, qual a motivação, enfim. E acabou também balhando nesse mesmo dia, no pé, na perna, no pé, esse outro rapaz que estava ao lado do Rafael. O pai e os tios podem ficar tranquilos que o senhor vai dar uma resposta para a família. Não, claro, está bem encaminhado, esperamos aí na sequência conseguir aí, conseguir prender o autor. Mas na tarde a gente já tem uma linha, já bem, inclusive tem vínculos com outros crimes, esse daí. Mas nós vamos, na sequência aí, se Deus ajudar, resolver.